O que é isso? Mano, tu não podes voltar assim para trás. Ai, é bem, o homem a queimar... Vai, vai ter ele, meu! Oh, mano, isto entra o quê? Porra, meu, o primeiro remate já é roubado, meu! 3, 5, 2, não, não, não. 4, 2, 3. Mússi, obrigado pelo follow, amigo. Olha aqui atrás. Ah, mano, isso foi de calcanhar, mano. Isso foi de calcanhar, olha. Ai, mano, que remate é este? Lindo! João Feliz! Vai à bancada e beija a Maggie! Oh, pá, calma, calma! Oh, malta, tem que o ensinar, né? Tem que o ensinar, tem que o ensinar. Ah! Sai! Oh, pá, calma, calma! Sai, 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 guarda-redes, meu! Oh, mano, e ele nem assistiu, mano! Ah, ele não merecia nada ao golo, meu!